Eu tô aqui com o senhor Henrique Rinkus, que vai dar um recado pra nós, tradicional morador aqui da Vila Zelina. Henrique, fala um pouquinho sobre a Vila Zelina. Quando é que você chegou aqui? Você falou que nasceu onde? Bom, eu nasci na rua Freikaneca. Eu sou descendente de lituano. Pai e mãe vieram de lá. Os pais e mãe vieram de lá e meu pai em 27 e minha mãe em 28. E vieram pra Freikaneca. Se conheceram aqui, casaram aqui e nisso saiu. Aí eu nasci na rua Freikaneca. E da rua Freikaneca eu já vim direto na Vila Zelina. Que idade você chegou aqui pela Vila Zelina? Quando eu nasci eu já vim pra cá. Ah, já pequenininho. Isso, já pequeno. E quando isso mais ou menos? Isso foi em 38. Em 1938 você já tava aqui pela Vila Zelina? Já tava aí pela Vila Zelina. E aqui uma concentração de bastante lituanos, russos, não é isso? Aliás, antigamente só dava praticamente lituano, russos, japonês, italiano, só dava... Estrangeiro. Estrangeiro. Depois é que começou a modificar. Entendi. E por que o pessoal fala bicho d'água, né? O lituano... A turma fala bicho d'água porque uns dizem que atravessou o mar, mas não é isso. Tá. Que os espanhóis atravessaram o mar, os italianos atravessaram o mar, mas não são bichos d'água. É uma... Eles fizeram um apelido, né? Principalmente nos lituanos e nos russos, né? Sim. De bicho d'água. Mas não tem origem... E pegou, né? Pegou? É, talvez porque gostam de beber um pouquinho, né? Ah, é? É, exatamente. O lituano gosta. É, gosta. É bicho d'água, mas é uma água diferente. Isso, é uma água diferente. É uma vodka? É uma vodka. É uma vodka, é uma... Qual que é a bebida tradicional? A bebida tradicional da Lituânia, da Rússia, é a vodka, mas na Lituânia eu não sei. Tá. Mas como o meu... o vô, o meu pai, eles gostavam muito de beber cachaça mesmo. Ah, é? É. Porque lá na Lituânia, quando meu pai veio pra cá... E o tempo lá é muito frio, não é isso? E a cachaça ajudava a esquentar. É, esquentava. Não, mas lá não tem cachaça. Lá é... A vodka? É, vodka e outro tipo de bebida que eu não conheço. Mas... E a Vila Zelina, mudou muito desde que o senhor chegou? Mudou, mudou bastante. Mudou de um dia pra noite. Aqui hoje é uma cidade, né? Mas antigamente era um... praticamente era um vilarejo. Vilarejo. De estrangeiro. Quando o senhor chegou, a igreja já estava aí, não? A igreja... quando eu cheguei, aí eu não tenho... não tô lembrado, mas acho que estava. Estava sim. Já? Já. Inclusive, eu... infelizmente, meu pai quando faleceu, ele foi velado na igreja. Aqui da Vila Zelina. É, da Vila Zelina. Exatamente. E então... E hoje você tá com que idade? Hoje eu tô com 74 anos, vou fazer 65. Feirante, tá aqui na feira de Vila Zelina. Na feira, 55 anos. 55 anos vendendo aviamento. Vendendo aviamento. Tá certo. Trabalhei 4 anos na metalúrgica que tinha aqui na Vila Zelina. Depois da metalúrgica, eu vim pra feira. E o que te chamou mais atenção em termos de mudança na Vila Zelina? O que é que mudou muito? Aqui... aqui progrediu muito, né? É. Porque esses prédios, por exemplo, o que fizeram, né? Os prédios que hoje... Que antigamente não tinha... Que vai continuar mudando porque o metrô chegou na Vila Zelina. Ah, o metrô também, né? Que... o metrô chegou agora. Sim. Então, agora vai mudar mais ainda, né? Mais ainda. Se bobear, começa a subir prédio pra tudo quanto é lá. É... praticamente já tá subindo pra tudo quanto é lá. Antigamente só fizeram o prédio, começou o prédio no Jardim Avelino, né? Tá. Agora é a Vila Zelina inteira, né? E comercialmente parece que o bairro valorizou. Valorizou muito. E com essa questão da tematização do bairro, de Vila Zelina, como bairro europeu... Ah, sim. Como é que o senhor vê essa questão aí? Essa aqui é um... eu acho que assim é a tradição. Eles querem manter a tradição. Aqui do bairro? Isso, do bairro. Pessoal que passar por aí... Não querem esquecer dos que vieram, do que... Cultuar a própria história, né? Exatamente. Continuar a própria história. Legal. Então, eu acho também, né? Eu achava... eu... inclusive eu participo, né? Do grupo russo. Tá. Das festas folclóricas, dança... Tem grupo de dança ali, tá? Isso, de dança. Exatamente. Então, eu... eu gosto muito, né? A minha filha chegou até a dançar lá. Legal. 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 Legal pelo teu depoimento. Um abraço. E vamos à luta. Ok. Parabéns, Zelina. Parabéns, senhor. Eu é que agradeço ter essa oportunidade de falar com você. Obrigado, senhor. Ok. Obrigado. 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 Obrigado.